Olá, crianças! Tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Vamos todos juntos para a página 30, Encontro Consonantal. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa observando essas três palavras. Planeta, flores, frutas. Muito bem, observem essas três palavras. Nessas três palavras, nós temos encontro de consoantes. Vejam, planeta, P, L. Flores, F, L. Frutas, F, L. Perceberam? Muito bem, quando duas consoantes ficam na mesma sílaba e ambas são pronunciadas, elas formam um encontro consonantal. Vamos relembrar as consoantes do nosso alfabeto. As consoantes do nosso alfabeto são B, C, T, F, G, H, J, K, L, M, M, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, E, C. Muito bem, agora vamos ver outros exemplos de encontros consonantais. Encontros consonantais formados por Mas, Alessandra, como é que nós vamos separar as sílabas das palavras com encontros consonantais? Crianças, vejam, os encontros formados por consoante mais R e consoante mais R não podem ser separados. Isto é, as duas consoantes ficam sempre na mesma sílaba. Vejam, temos aqui a palavra globo. Vamos separar as sílabas. Globo. Vejam que o encontro consonantal está na mesma sílaba. Vamos separar as sílabas de mais uma palavra. Frasco. Frasco. Percebam que o encontro consonantal ficou na mesma sílaba. Mas, há encontros consonantais em que as consoantes ficam em sílabas diferentes. Vejam a palavra alface. Vamos separar as sílabas. Alface. Percebam, o encontro consonantal ficou em sílabas separadas. Muito bem, crianças. Sabendo disso, nós vamos para as nossas atividades na página 31. Circule os encontros consonantais das palavras abaixo. Depois, complete as placas com essas palavras. Proibido, bravo, grama e cruze. Vocês vão completar as placas com essas palavras. Dois. Escreva cada palavra abaixo no espaço correspondente. Animais, atleta, avião, bicicleta, criança, flores, placa, praça e rio. Escrevam cada uma dessas palavras no espaço correspondente. Página 32. Distribua no quadro as palavras que você escreveu na atividade anterior. Prestando atenção no encontro das letras. Temos palavras com encontro vocálico, com encontro consonantal e com encontro vocálico e encontro consonantal. Muito bem, crianças. Vamos relembrar o que é encontro vocálico. Encontro vocálico é a união de duas ou três vogais em uma palavra. O encontro consonantal é o encontro de consoantes na palavra. Na página 32, temos dígrafo. Dígrafos são grupos de letras usados para representar um único som. São dígrafos de consoante. CH, NH, LH, RR, SS, SC, 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 GU e QU. Observem essas palavras. Temos aqui as palavras planeta, bloco e clima. Reparem que as consoantes destacadas nessas palavras são pronunciadas. Elas formam encontros consonantais. Agora, observem essas outras palavras. Chave, pássaro e galinha. Nessas palavras, as consoantes destacadas, quando juntas, representam um único som. Elas formam dígrafos. Os dígrafos NH, CH, LH, GU e QU não se separam. Vamos separar as sílabas da palavra chave. Chave. Observem. O dígrafo CH permaneceu na mesma sílaba. Os dígrafos R, R, SS, SC, 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 XC, ficam em sílabas separadas. Vamos separar as sílabas da palavra carroça. C-R-O-ÇA. Observem. O dígrafo R, R ficou em sílabas separadas. Muito bem. Observem essas palavras. Água e foguete. Os grupos de letras GU e QU não formam dígrafos quando a letra U é pronunciada. Observem a palavra água. A letra U é pronunciada. Não temos um dígrafo. Observem a palavra foguete. A letra U não é pronunciada. Temos um dígrafo. Na página 33, nós temos atividades. Atividade de número 1. Ouça a leitura do professor dos versos do poema abaixo. Para descobrir a resposta da adivinha, complete os espaços com os dígrafos necessários. Ela mergulha no rio e o almoço logo apanha um bom peixe saboroso, um dourado ou uma piranha. Quem é essa pescadora? O seu nome é Ariranha. Onça, veado, poesia e bordado de Fábio Sombra. Atividade de número 2. Complete o nome das imagens com as sílabas que faltam. Aranha, chave, espelho. Agora, complete a frase com as informações corretas. As consoantes dos dígrafos sempre ficam na mesma sílaba. 3. Circule os dígrafos das palavras abaixo. Carro, pássaro, carrossel. Separe as sílabas dessas palavras. E depois, complete a frase a seguir com as informações que estão faltando. Na separação silábica, as consoantes dos dígrafos ficam em sílabas. Muito bem, crianças. Ficamos por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula de língua portuguesa. Até a próxima. Tchau, tchau.